Depois da consagração dessas alianças, meu querido pastor Rinaldo, eu queria deixar agora com o senhor a responsabilidade de fazer a sua declaração. Lembrando que esta declaração, a primeira foi feita há 31 anos atrás. Naturalmente ela está bem aperfeiçoada hoje. O senhor tem toda a liberdade para fazê-la e aqui está, aqui está o penhor desta aliança eterna. Bom dia a todos, graça e paz. Esta é uma manhã memorável, tem sido difícil fazer surpresa para a gente, mas consegui. Estou aqui, depois de 37 anos, para exaltar e louvar o nome do senhor. Hoje, por volta das 5 horas da manhã, eu acordei, fui para um canto, orar e veio a palavra de Salmo 126, que é o texto, tema, que o Espírito colocou no coração dos meus filhos. Quando o senhor restaurou nossa sorte. Há 31 anos atrás eu olhava para o futuro, ainda que estamos olhando para o futuro, mas nesse dia eu preciso voltar. Eu preciso voltar ao passado. E preciso que vocês tenham paciência comigo com relação ao passado. Conheci Jesus com 9 anos, é o amado da minha alma. Há 31 anos atrás, o meu irmão Wagner pôde ministrar essa canção. E hoje tenho o privilégio de adorar ao senhor, com o meu filho ministrando ao senhor. Antes de me dirigir a você, quero agradecer ao senhor. Agradecer ao senhor por pessoas que marcam as nossas vidas. Cabe a cada um de nós reconhecermos os favores de Deus. homens que ele acrescenta, não que ele tira, mas pessoas que são verdadeiros marcos em nossas vidas. E de fato aqui, a minha gratidão a minha mãe. Quero agradecer a Deus por você estar aqui minha mãe. Quero louvar ao senhor porque você é uma guerreira. E eu, como filho, você representa aqui, hoje é a geração dos nossos pais. Eu amo você. Quero te servir. E te obedecer. Até o último dia da minha existência. Muito obrigado. A você de fato, pastor Elian. Que marcou. Marcou minha vida. Uma cena. Uma cena. Quando eu vi um certo dia o senhor fazendo assim com a sua mão. Na beira de um campo de futebol. Que eu ia lá assistir. Te ver jogar. Aquelas coisas que o Neymar faz correndo hoje. Você fazia andando com o adversário. Eu me lembro muito bem disso. E me lembro quando o senhor acenou para um time de futebol. No último jogo teu. Num dia de chuva. Naquele time. E você disse. Saindo. Deus permitiu que eu estivesse perto daquela moita. Você saiu falando sozinha. Que agora o seu tempo era outro. E que você tinha outros projetos na sua vida. Quero te agradecer. Porque a tua paixão pela palavra de Deus. Trouxe a mim. Paixão pela palavra. Quero agradecer a você. Pastor Carlos Alberto. Porque. Você foi o primeiro homem. Que tão com tanta clareza. Falou sobre família. Eu não. Eu ouvi você falar. Com a igreja. Como um pai fala com os filhos. Como eu falava com os meus filhos. No meu quarto. Como eu falava com os meus filhos. Andando pelo caminho. Eu vi o senhor falando com a igreja. Sendo a igreja. A noiva de Cristo. Tratando-a com tanto amor. O senhor. Foi o pastor que eu. Ouvi muitas vezes dizer. E confessar os seus pecados. Eu quero te agradecer. Porque. Isto trouxe alívio no meu coração. Daquilo que nós somos. Quero agradecer também. Aos meus. Amigos. Fiéis. Os meus irmãos. Representados aqui pelo Carminho. Irmão natural. Amado. O meu amigo Pedro. O meu cunhado. Representado pelo início. De uma geração. De guerreiros. De amigos vitoriosos. Que o senhor tem me concedido. Ao falar dos meus filhos. Preciso. Voltar a você. Me remendo aqui. O dia 9 de outubro de 1978. Numa sexta-feira. Numa sala de aula. Em Vila Nova Curuçá. Na escola municipal. João Ribeiro de Barros. Onde você sentado à frente. Na minha carteira. E eu atrás. Eu não gostava de estudar. Mas. E você era que mais estudava da classe. Mas eu já estava interessado em você. E eu consegui sentar. Na carteira atrás. E depois de idas. E vindas de olhares. Você virou para mim. E perguntou. Se nós estávamos namorando. Porque eu não tinha experiência. E eu disse. Que cria que sim. E nós. Começamos ali. É verdade que nós não tínhamos discernimento do tempo. Éramos imaturos. É verdade que sofremos. Eu não imaginava. Que aquele relacionamento. Quando nós estávamos saindo da adolescência. Na verdade. Estava todo ele envolvido. Por um projeto de Deus. A escolha por ti. Eu tenho falado Bete. Ao longo da minha vida. Que a principal escolha que um homem deve fazer. É pelo Senhor Jesus Cristo. Isso define. A sua eternidade. E a segunda principal escolha. Que um homem deve. Fazer e reconhecer. É a sua esposa. O seu cônjuge. De fato. Quem encontrou uma mulher. Encontrou um favor de Deus. Com 13 anos de idade. Você chega ao Evangelho. Entrega a sua vida a Cristo. Sem pais convertidos. Com problemas profundos dentro do seu lar. Você se entrega a Jesus. Uma adolescente. Apaixonada por um outro rapaz. Que por amor ao Evangelho. Por ele não querer seguir Jesus. Você disse para ele não. Eu vou seguir Jesus. E se você quiser continuar comigo. Você precisa segui-lo. E você terminou aquele namoro. E eu queria dizer para você. Que foi ali que eu comecei. A me apaixonar por você. Foi na decisão. De uma jovem. Que escolhe os caminhos do Senhor. E o tempo se passou. Seis anos namoramos. E em 84 em dezembro. Nos casamos. Depois de seis anos de namoro. Em santidade. Em respeito. Você sabe muito bem que em seis anos. Eu não tentei ultrapassar os limites. Porque eu sabia que estava lidando. Com uma jovem. Cheia do Espírito Santo. Eu sabia que estava lidando com uma jovem. Que transmitia através do seu viver. Das suas posturas. Que o seu corpo. Era. O templo do Espírito Santo. E o é. Até hoje. A prova disso que nos casamos. Você foi a primeira mulher. Que eu me coloquei nu. Você é. A única mulher. Que eu me relacionei fisicamente. E em nome do Senhor Jesus. Será assim. No poder do Espírito Santo. Até que eu vá. Ou o Senhor venha. Você é o amor da minha vida. Você é o único amor da minha vida como mulher. Você é a única mulher. Que eu olho com desejo. Profundo. De me deitar. De estar. Há 31 anos atrás. Eu me caso com uma mulher. Com temores. Muito mais madura do que eu. Você lembra quando eu deixava. Os nossos tempos. Junto para correr atrás de balão. De pipa. E jogar bola. Você tinha muito mais maturidade do que eu. Mas o Senhor. Estava fazendo um favor para mim. Em 1986. Deus usa você. Deus usa você. O seu corpo. Para fazer de mim um pai. E o Senhor me dá o meu primeiro filho. Nosso filho Vinícius. Que traz no seu nome. Um ato profético. Aquele que cuida da vinha. A vinha é a igreja. Então a nossa relação. Ao nosso namoro. O nosso noivado. E o nosso casamento. Meu filho falou que não poderia falar nessa manhã de ministério. Que nós não poderíamos falar de missão. Como olhar para você. Como tentar revelar meu amor. Como olhar para você como mulher. E não ver você. Uma mulher que vive para os propósitos de Deus. Aquela que me deu. O continuador. Aquele que cuida da vinha. Em 1988. O Senhor concede. A benção. Do segundo filho. O meu filho Caio. Que traz no seu nome a expressão daquilo que ele é. E daquilo que a igreja é. Alegria. Meu filho veio para nos redundar em alegria. O Senhor usou. Você minha querida. Foi você que carregou no seu corpo. Foi você que sentiu as dores de parto. Aliás. Nos teus partos. Nos três partos. Naturais. Eles trazem ali a figura. Daquilo que você é em realidade. Você é uma mulher de verdade. Você é uma mulher de verdade. Você é uma mulher forte. Você nunca quis ser um homem forte. Você sempre viveu como mulher forte. Você me surpreendeu e me assustou. Quando no nascimento do nosso primeiro filho. Vivendo uma crise no meu trabalho. Por conta de uma situação econômica do país. A tua renda praticamente ultrapassava aquilo que eu recebia todos os meses. Você disse que a partir do nascimento do Vinícius. Você iria ficar em casa. Você iria cuidar dos nossos filhos. Você abriu mão do seu trabalho que você amava. Com tantas oportunidades. E foi viver a vida de uma grande mulher. De uma grande guerreira. Eu fiquei assustado. Mas Deus estava usando você. Porque quem encontrou uma mulher. Encontrou o favor do Senhor. E eu quero agradecer a Deus. Porque este ato. Deus começa com o homem. E Deus começa com o homem quando coloca uma mulher. Como você do lado dele. Eu sou favorecido pelo Senhor. O Senhor sabe das minhas limitações e da minha pequenez. Por isso colocou uma mulher. Uma mulher de verdade. Como você ao meu lado. Em 94. 23 de maio. Depois de encerrarmos o encontro na comunidade da graça. A gente corre para o hospital. E ali recebemos. O Guilherme. Cujo nome. Traz. Trouxe na figura as realidades espirituais dos dias de hoje. Aquele que protege. Eu quero ter paixão pelas almas como você tem. Eu desejo proteger o rebanho do Senhor. Como você protege. Eu desejo chorar pelo rebanho. Como você chora. Então. Você. Foi o instrumento de Deus. Que me deu aquele que cuida da vinha. Com muita alegria. E aquele que protege. Quero agradecer a Deus. Naquela nossa primeira noite juntos. Eu não fui um grande galanteador. Eu não podia ser um excelente homem da cama. Eu não sabia me relacionar fisicamente. Eu estava com vergonha de me despir diante de você. E você também estava com vergonha de se despir diante de mim. E passado 31 anos. Você não sabe a alegria e a gratidão que eu tenho. Por aquela noite. Ter celebrado. A minha união na carne com você. Depois de ter celebrado a minha união na alma no noivado. E a minha união no espírito no namoro. Você agregou valor a minha vida. Você me tornou melhor. Você tem me tornado melhor. E aqui nessa manhã. Como há 31 anos atrás. Diante do Senhor. Diante dos anjos. Diante do reino da luz e das trevas. Diante dos nossos pais espirituais. Diante da igreja do Senhor. Os nossos amigos. Mas agora diante da nossa geração. De filhos. E netos. Eu renovo a minha aliança com você. Eu me sinto como. Ele exerce e sentiu. Quando viu aquela mulher trabalhando no poço. Você Bete é uma mulher de verdade. Eu renovo a minha aliança. No poder do Espírito Santo. De te amar como Cristo amou a igreja. Renovo a minha aliança com você. De me entregar. De me entregar. Por você. Como Cristo se entregou. Renovo a minha aliança com você. De compromisso. Pessoal com a palavra. Com o Senhor. Afim de santificá-la. Para apresentar você. Igreja gloriosa. Aliás. Você é gloriosa. Quero dizer para você. Que há uma realidade na igreja. Há um lugar na igreja. Ainda que estamos sendo trabalhados. Mas há um lugar onde a igreja é perfeita. E eu quero dizer para você. Que há em você. Um lugar. Que como mulher. Para mim. Você é perfeita. Para mim. Há um lugar de realidade. Que você é perfeita. Você tem glória. Você tem peso. Dificilmente. Dificilmente veríamos você. Colocando um colar em alguém. Dificilmente veríamos você. Acariciando o cabelo de alguém. Mas facilmente. Veria você lavando os pés. Facilmente. Veria você lavando os pés. Quantas vezes. Nunca na minha vida. Eu ouvi sair dos teus lábios. Quando você estava. Perecendo naquele hospital de dor. Eu nunca ouvi você. Lamentando contra o Senhor. Eu nunca precisei. Em um encontro sozinho. Que você não me acompanhasse. Minha querida. Você nunca reclamou. Do estado da nossa casa. Nos encontros da célula. Você nunca reclamou. Do estado do sofá. Das paredes. Você sempre. Colocou na nossa mesa. Como faz até hoje. Os alimentos para aqueles que vêm no nosso lar. Você é uma mulher. Que abençoa. E o Senhor tem usado você. Para abençoar a minha vida. Você de fato. É aquela costela. Você é aquela que me completa. O Senhor me achou. E me completou. E dentro desse projeto. De sua obra e minha vida. Me trouxe você. Renovo a minha aliança com você. Eu como Boaz. Me coloco aqui nesse campo. De colher. De colher as espigas. Eu encontrei você. Uma serva do Senhor. Eu sou casado com aquela. Que é casada com o Senhor. Em 37 anos de relacionamento. Eu nunca fui a pessoa mais importante para você. Em 37 anos de relacionamento. E 31 de casados. Eu nunca te vi vibrando com um carro novo. Eu nunca vi você dando um grito. Porque nós compramos uma casa. Coisa essa que não tínhamos. Quando nos casamos. Nunca. Você não gritou. Quando o Senhor nos deu um sítio. Você não fez isso. Mas pelas manhãs. Eu ouço você gritando. Eu ouço você gritando. Sozinha. Com o amado da tua alma. E você diz. Oh Senhor. Oh amado meu. Oh Senhor meu. E hoje eu ouço os nossos filhos fazendo isso. Eu te amo Bete. Você é. É a mulher da minha infância. Você é a mulher da minha adolescência. Você é a mulher da minha juventude. A mulher do meu casamento. E você é a mulher. Que eu quero estar ao lado. No poder do Espírito Santo. Até que o Senhor venha nos levar. Ou eu parto. E para isso. Nessa manhã. Eu empenho a minha palavra. Te amo. E a minha palavra a você. Nessa manhã é. Muito obrigado. Porque depois de Deus. Você é a pessoa que mais me conhece. E continua me amando. E continua ao meu lado. E eu quero dizer para você. Eu também não quero. Nada. Sem você. Eu não quero nada sem você. Eu te amo. Te amo muito mais hoje. Há 52 anos. Do que. Quando tinha 21. Quando me casei com você. Porque hoje eu olho para o passado. E se pudesse voltar Bete. Gostaria de voltar. Para namorar de novo com você. Com 15 anos. Gostaria de me casar novamente com você. Gostaria de ir para o mesmo lugar que fui na Lua de Mela. Você é preciosa. Você é preciosa. Eu te amo. Amo Jesus. Vejo Jesus em você. E com este anel eu renovo a minha aliança contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te amo. Amo Jesus. Amo Jesus. Aplausos Trinta e um anos É Vendo aqui Pastor Edna E ouvindo essa canção Parece que foi ontem Parece que foi ontem Do graças a Deus Pela história que o Senhor tem Escrito pra nós É favor de Deus Na minha vida Eu sei muito bem isso A minha alma sabe muito bem Que é favor do Senhor E Escrever e falar não é muito fácil Mas eu também lembrava Quando naquelas Tardes de sábado Nos compromissos Na casa do Senhor Não lembro exatamente o título O nome do encontro Mas estávamos lá Como noivos Que já éramos E Precisei falar alguma coisa A teu respeito E eu disse que você Era um presente de Deus Para mim Naquela ocasião Só que eu não tinha Dimensão Desse presente Como ele era E seria Muito melhor Do que o meu pensamento A minha A minha mente pudesse Dimensioná-lo Mensurá-lo Você é um presente de Deus Para mim E É verdade que não Não dá para falar De nós Do que o Senhor fez Da nossa vida Conjugal Sem Sem lembrar Desse favor do Senhor De como o Senhor fez Grandes coisas E E E nós construímos Este presente Que o Senhor Me deu Que é você O Senhor esteve Tão presente Esteve do nosso lado Ora Diga Nadinho e Bete Esteve do nosso lado Nos ajudando A ficarmos Livres Das armadilhas Dos laços Em nossos pés Muitas foram As lutas Muitas foram As lágrimas Mas Quão grande Alegria O Senhor Tem nos dado E tem dado A mim A você E tem dado A mim Por causa Desse presente Que é você Nadinho Na minha vida O Senhor Nos ajudou Construir Ainda temos Muito Para construir Há uma jornada Há um caminho De perseverança Mas O Senhor Tem nos dado Tantas coisas Ao longo Destes anos E eu sou grato A Deus Mas Sobretudo Neste momento Para esse tempo Sou grato A Deus Por você Você Como Você mencionou Aqui Da minha Força Mas Eu quero te dizer Que você É um homem Que Deus Tem Forjado E tem Você é um homem Que Deus Tem levantado Na verdade No meu Interior Nos meus sentimentos Nesta manhã Eu quero dizer De como você Tem se levantado Como homem De Deus Você se levanta Em todas as ocasiões Necessárias Você não se omite Você tem De fato Tomado Da força Do Senhor E se levantado Você disse De Boaz Mas Eu na figura De Ruth Quero deitar-me Posso deitar-me Aos pés Da cama Porque estou Bem segura Estou bem segura Porque você É um homem De Deus Um homem Forte Um homem Que Aparece Não se esconde E nenhuma Ocasião Você se esconde E O Senhor Me deu você Porque Nessa união Nessa Junção Eu precisava De um homem Que se levantasse Eu precisava De um homem Capaz De Conduzir A minha vida Abaixo de Deus Conduzir Os nossos Filhos Conduzir A igreja Do Senhor E eu dou Graças a Deus Oxalá Todas as mulheres As moças Tenham Um homem Que se levanta Como você Tem se levantado Eu louvo A Deus Por sua vida Eu quero Estar com você Até O último dia Da nossa vida Dou graças Graças a Deus A Deus Pelos Filhos Que o Senhor Nos deu Dou graças A Deus Que Não paramos No segundo Já tínhamos sido Tão Privilegiados Com o Vinícius Nosso filho É Tão Cheio De De Graça De O Vinícius Os meninos Costumam dizer Que o Vinícius Já nasceu Adulto Mas é porque Ele teve que se apressar No processo De amadurecimento Porque o Caio Estava chegando E Depois o Caio Que trouxe Tanta alegria Tanto aconchego E Graças a Deus Que não paramos No Caio E tivemos o Gui Nossa alegria Também Esses dias Ouvi alguém Dizer a respeito De De Filhos E esse Vocês O povo em Hermelino Vocês As ovelhas Sabem Que Eu Eu tenho Por 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 Verdade Que os filhos De fato São bênçãos E não devemos É Reduzir muito O número Deles A despeito Do país A despeito Da crise Os filhos São a alegria Do Senhor E eles Ajudam Nas nossas Batalhas Eles ajudam Nas nossas Batalhas E Eles são mesmo Vinícius Caio Guilherme São Presente De Deus E você Na nossa No nosso Tempo De amor Você Me deu O privilégio De ser Mãe De filhos Eu sou Grata a Deus Por você Você é Mesmo Um presente Um presente De Deus E nós Como eu dizia Nós seguiremos Até o dia De Cristo Ou até A morte Nós seguiremos Juntos E eu Renovo Com você A minha Aliança Renovo Com você Minha aliança De amor De serviço De respeito De honra De admiração Renovo Minha aliança Com você De fidelidade Os meus olhos Nunca Estiveram Sobre Ninguém E vai ser Assim Até o dia De que eu Te amo Nadinho Nunca Obrigado.